Olá, Espiritismo e Arte está no 14º Fórum Nacional de Arte Espírita. Os nossos entrevistados de hoje são Malu Portela, vocalista, Elton Goldin, guitarrista e vocalista da banda Anima, Taubaté, São Paulo. Oi, amigos, como estão? Que prazer ter vocês aqui. Olá, Germana, tudo bem? A gente está tudo ótimo, graças a Deus. Malu, Elton, como a música entrou na vida de vocês? Vocês já tinham conhecimento anterior, foi a comunidade espírita, que no caso de vocês é o Centro Espírita União e Caridade. Como foi? Foi no centro? Foi antes? Como é a história de vocês com a música? No meu caso, a música está presente desde pequeno, desde criança, sempre querendo tocar, sempre querendo estar envolvido com ela. Depois, no Centro Espírita, ela surge com a necessidade da mocidade, da gente estar fazendo a música com a mocidade. Mocidade sem música, eu acho que não existe. Desde criança, você pegou um violão e foi tocando? Você tem uma formação realmente acadêmica? Como é que foi isso? Eu comecei, na verdade, querendo a bateria. A bateria me chamou muita atenção. A banda já estava no seu destino, né? Sim. Mas a bateria chegou uma época que em casa minha mãe falou assim, ou você ou a bateria, né? E eu acabei trocando de instrumento para não causar nenhum problema, nenhuma cisão em família. Então, eu acabei migrando para a guitarra. Tem os meus heróis, né? Vamos dizer assim, na guitarra. Então, essa coisa do guitarrista, dos sons, né? Então, sempre chamou muita atenção. E aí, acabei optando pelo estudo do violão erudito na época. Me apaixonei por isso também, pelo violão, pela sonoridade. E você fez a formação de todo violão erudito? Eu fiz praticamente toda a formação do violão erudito. Eu não terminei. Eu não concluí essa formação em conservatório. Mas eu acabei depois, que eu fui bem próximo do final, né? Do conservatório de violão. Acabei me interessando mais ainda pela guitarra. Daí, acabei indo estudar um pouco mais de jazz, de blues. Então, entrei mais nessa outra, nesse outro lado, vamos dizer. E aí, você, na mocidade, foi que conheceu o Centro Espírito União e Caridade? Foi. Foi nessa época, mais ou menos aí com 17 anos, que eu, com a mediunidade totalmente alucinada, vamos dizer assim, né? É, de um suspensivo. Descontrolada nessa época. Então, foi uma necessidade muito grande. Bendita, claro. Sim, minha mãe já era espírita. E ela acabou me conduzindo para o União e Caridade. Na época, foi a casa que a gente, que ela tinha começado. Então, ali, para lá, fui também. E você foi trabalhar mediunicamente? Fui, fui trabalhar mediunicamente. E aí, óbvio, né? A gente começa o trabalho. A gente ainda era novo, né? O pessoal, vamos para a mocidade. Então, para a mocidade eu fui. E lá você se encontrou com a Malu. Malu, como é que foi para você a sua história com a música? Minha história com a música veio na época que a gente se conheceu, na verdade, né? Eu sempre tive muita arte na minha vida, desde pequena, mas para o lado da dança. Ah, dança. A dança. Eu fazia balé desde os três anos de idade. E até a minha adolescência. Então, assim, sempre fui mais para esse lado, né? Então, sua alma de artista é integral, né? Pois é. É canto, é dança, teatro. Está tudo ali junto, né? Gosto muito de dançar até hoje. Não faço mais balé, mas gosto muito de dançar. Depois fiz cursos de outras, né? De hip hop, de dança flamenca. Fui um pouquinho para cada lado. E aí, na mocidade, eu comecei a frequentar, eu tinha uns 14, 15 anos. Depois o Elton chegou e aí foi quando a gente se conheceu. E sempre muito ativa também, né? Trabalhando com evangelização, trabalhando com eventos. A gente tem um evento muito forte lá, chamado Comevalp, que acontece no Carnaval. E sempre trabalhando nesses encontros com música, né? A música está sempre harmonizando, né? Todos os eventos de mocidade, todos os eventos de palestras. Então, e foi uma coisa que eu sempre gostei muito também. E aí... Você também. E como é que foi que surgiu a ideia de vamos montar uma banda? Então, ela nasce justamente dessa necessidade desse encontro. Porque esse encontro tinha uma equipe de música, a gente já estava atuante nessa equipe de música. Eu assumi a coordenação da equipe mais ou menos aí em 2000. Só que um pouco antes disso, 98, 99, a gente já estava com uma cidade fazendo oficina de violão, isso e aquilo. E tinha aquela ideia, poxa, montar uma banda. Eu acho que uma banda dentro de uma casa espírita é importante. A gente está vendo que os jovens gostam, não só daquele som do voz e violão, mas também a gente precisava, pensava eu assim, criar arranjos, né? Trabalhar com outros instrumentos juntos. E a ideia da banda, uma coisa mais jovem mesmo. E os outros integrantes foram se chegando, também foi assim como a Malu olhou, amor à primeira vista. E aí é você, você. Foi assim, mais ou menos? Mais ou menos. Porque dentro desse trabalho da Comevalp, como a gente tinha um número muito grande de jovens, muita gente queria participar. Mas aí é aquela coisa, nem todo mundo... Tem qualidade. Exatamente, estava capacitado para o trabalho. Então quando a gente juntou aquele grupo, aí estava formado, vamos dizer assim, o ânima. Mas acho que a própria espiritualidade... Isso foi em 98. Isso foi mais ou menos. É. 98 foi quando essa questão da mocidade, da oficina de violão. 2000, aí já a junção com a Comevalp, né? Com o Encontro Jovem. E aí a gente foi somando umas pessoas. Essas pessoas foram se juntando. Daniel não está aqui com a gente hoje, mas continua com a gente até hoje, né? Ah, então da banda original tem vocês dois e o Daniel. E o Daniel Matins. E ele é o baterista? Ele é o violonista. Violonista. O baterista hoje é quem? Então, a gente hoje tem alguns bateristas, na verdade. Nossa, que isso? É que como a gente acaba viajando, a gente tem... A gente conta com a bondade de alguns amigos. Então a gente acaba trocando de baterista muitas vezes. No Rio de Janeiro, por exemplo, tem o Léo, que é uma pessoa que acompanha a gente muitas vezes ali. O Renan, que é o baixista, que acompanha a gente no Rio de Janeiro. Ali na nossa região, a gente tem o Bruno, que está sempre com a gente, que é o nosso tecladista. Uma pessoa que, apesar de não ser espírita, é mais espírita que muito espírita, né? E essas pessoas vão se somando com a gente aí. O Bruno está com a gente já há muito tempo. E aí tem o Jeff, tem o Adam, tem o pessoal que a gente reúne para poder continuar conduzindo o trabalho como banda, né? Gente, coisa interessante, isso é uma experiência muito inovadora, ou seja, vocês têm uma banda itinerante, assim, em cada estado, né? Vocês têm as pessoas foco, que bacana isso, que trabalho de união e fraternidade e solidariedade. Sem dúvida, nem sempre foi assim. A formação mais longa durou oito anos, então foi uma formação fixa mesmo. Mas agora, de 2014 para cá, a gente sentiu essa necessidade, até por causa das viagens, de sempre estar contando. E não perde qualidade no conjunto da obra, não, por eles serem mais freelance, chegando na hora em cada estado. Acaba perdendo um pouco, né? Pela falta da convivência diária, assim. Mas quando a gente está junto, são amigos, então. São pessoas que a gente sempre mantém o contato virtual, né? Então acaba funcionando. Ah, que bacana. E o baterista também, um em cada estado, como é que é a história com o baterista também? Ah, ele vai juntando conforme precisa, né? A gente, se precisar agora, por exemplo, a gente estava conversando de ir para Brasília. Então, eu estava vendo com o João, precisou, a gente vai ver alguém ali em Brasília. O Romualdo da Reluzia, não sei, alguém para tocar com a gente. Então, partindo dessa ideia de que vocês conseguiram fazer, superar essa banda fixa, né? E vocês superaram de uma forma muito inovadora e inteligente. Você diria que isso é uma dificuldade ou isso para vocês é um aprendizado? Um aprendizado, um aprendizado de você trabalhar com muitos e fazer disso uma música de qualidade. Porque você tem essa formação, você também. Então, é fácil você identificar ali na harmonia. Ah, não. Toca de novo isso. Uma outra nota. Tem que se conhecer isso para fazer uma música, assim, de qualidade, né? Eu acho que a gente acaba tendo que trabalhar um outro lado também, né? Que a gente tem que ser exigente, mas entender. Que como não está ensaiando sempre, não tem aquele contato direto, algumas coisas você vai acabar perdendo do arranjo original, alguma passagem, alguma coisa. Então, a gente acaba tendo que também aprender a não se importar com aquilo. Aquilo não vai atrapalhar a gente no geral do que a gente vai fazer. Então, vai tocar uma música e, ah, esqueceu uma pausa ali e tudo bem. A gente vai continuar a canção. Isso não pode comprometer o que a gente veio fazer, a mensagem que a gente veio trazer. Nossa, isso é muito bonito, né, Malu? É um refinamento de resiliência em autoconhecimento, né? Você fazer uma música de qualidade dentro do que vocês estão dando conta e mesmo assim sair um bom produto. Isso é muito bonito em termos, assim, de nível moral, de você acolher, de você olhar para o que é diferente sem ter aquele pensamento cartesiano. Tem que ser assim, senão não sai. Isso é muito rico, né? Muito poderoso em termos de transformação pessoal. Sim, até porque a gente ficaria engessado, né? Pensa assim, são seis pessoas aí dentro do trabalho do Anima hoje como banda. Como é que, de repente, o pessoal lá do Belém do Pará vai levar o Anima para lá? Vai ficar muito caro às vezes. Então, podemos ir só eu e Malu? Podemos. Então, vamos nós e a gente vai tentar encontrar as peças que faltam para a gente lá. Conta com a ajuda de quem está lá. Conta com a ajuda de quem estiver lá, por exemplo. E aí a gente se organiza para ir antes, para poder ensaiar pelo menos umas duas vezes. Copia e cola. Se você tem dois alicerces que entendem de música, tecnicamente, você dá conta de trabalhar dessa forma. Eles entendem, então, ó, eles sabem fazer a coisa acontecer. Copia e cola. Inovador. Tem algumas dificuldades que vocês enfrentam na comunidade? O Centro União e Caridade sempre deu apoio. Como é essa convivência esses anos todos que vocês veem desde 98, né? Uma grande estrada. Quais foram as dificuldades maiores para vocês se estabelecerem na comunidade espírita? Vamos falar da bateria. A bateria, na sua época, era aceita dentro de um centro espírita? Não. É isso que eu estou pensando assim. Uma banda em 98, como é que era? Ali no salão principal, uma bateria. Como foi isso? Foi, e no primeiro momento foi bem complicado, né? A gente... A gente chegou a organizar um evento em Taubaté, um evento de arte, né? Em que nós tocaríamos e outros artistas que a gente estava levando. E nós não pudemos tocar. Por conta da bateria no evento que a gente estava organizando, né? E os dirigentes, quando viram que a gente estava montando uma bateria, meu Deus, não, pelo amor de Deus. E aí, nesse evento a gente não tocou. Demorou alguns anos. Nem sem a bateria? Não, porque a gente tinha ensaiado no formato banda. Então, porque a gente tinha ensaiado, não ia dar tempo porque foi no dia. Assim, horas antes do evento. Não vai tocar a bateria de jeito nenhum. Então, a gente não tinha tempo para mexer no que precisava, né? Para adequar a apresentação. Quer dizer que o evento aconteceu sem vocês? Sem a gente. Nossa, e como foi lidar com isso dentro do evento e continuar coordenando ele? Olha, era complicado também você falar, não toca com baterista. O baterista faz parte do trabalho. Como é que nós vamos isolar, tirar ele do trabalho, né? Vai ficar no canto ali, olhando a gente tocar. Não tinha, acho que, fundamento daí a gente tocar, né? E a gente fez, realizou o evento assim mesmo. A gente estava, na época, com uma pessoa que a gente gosta muito, adivina muito, que é a Marielsa. Marielsa Tiscate. Então, continuamos o evento com ela ali, fizemos tudo o que pedíamos por ela. O evento seguiu e a gente não podia ficar sem o ânimo. E o baterista, como é que ficou? Você tem alguma história do baterista e aí o espiritismo? Olha, a gente tem uma história, acho que bem marcante, assim, mais ou menos em 2008, a gente estava nessa renovação do trabalho e ingressou esse novo integrante com a gente na época. E ele era uma pessoa, assim, músico profissional. A gente fez o convite para ele, era uma pessoa que eu já conhecia, gostava muito dele. Mas uma pessoa ligada às drogas, à bebida. A gente sabia que ele vindo para o trabalho, a gente poderia ter alguns contratempos, alguns problemas. E assim foi. A gente, em alguns ensaios, a gente chegava para ensaiar na casa dele e ele estava alcoolizado ou tinha utilizado algum tipo de droga. A gente tinha que cancelar o ensaio, a gente acabava ficando um pouco com ele ali, até ele estar mais normal, vamos dizer assim. E a gente foi conduzindo isso com ele. Então, ele veio ensaiando, ele veio participando de algumas atividades com a gente, obviamente as apresentações e algumas outras atividades. Ele veio observando isso tudo com a gente. E um belo dia, a namorada dele liga para a gente e fala assim, olha, ele está surtando aqui, ele está jogando toda a maconha dele dentro do vaso sanitário, dando descarga aqui. E aí ele me falou assim, não, não estou surtando, eu estou dizendo para vocês que eu não vou mais usar droga nenhuma. E aí ele falou, ele comentou isso, olha, eu tenho observado o jeito que vocês vivem, os amigos que vocês têm, a relação com as pessoas, isso me chamou muita atenção. E isso me mostra que eu não preciso estar usando as drogas para ter algum tipo de barato na minha vida. Eu preciso disso, eu preciso ter essa experiência que vocês têm. E aí ele parou de usar drogas nesse momento, passou por alguns problemas, vamos dizer assim, normal de quem para de usar. E um tempo depois, a gente tinha um ensaio marcado, isso já foi na nossa escola de música mesmo, no estúdio nosso, ele chegou mais cedo, eu estava arrumando as coisas, ele chegou para mim e falou assim, Elton, eu quero conversar com você, porque nessa época a gente pagava um cachê para ele tocar com a gente. Então ele chegou para mim e falou assim, Elton, eu queria ser que nem você é a Malu agora dentro do trabalho. E eu falei assim, como assim, como eu é a Malu? Então eu não quero mais receber, eu não quero mais cachê, eu sou espírita a partir de agora, e eu quero fazer como vocês fazem, por amor, por caridade, e assim foi. Ele, a gente, tudo bem, então você, agora é um integrante, não é mais uma pessoa que a gente está contratando, e faz parte do trabalho, é um dos integrantes nossos aqui. Comovente, baterista, uma história comovente, que coisa mais linda, que poder transformador, a perseverança de vocês, a não exclusão de uma pessoa que está no caminho da dificuldade, olha, você não vai ter ensaio, mas a gente está aqui, a gente não vai virar as costas, a gente está com você. Então, poxa, essa história, né, de sou parceiro no amor e na dor, isso é muito lindo, né? Olha, um poder transformador da amizade, da arte, do artista que compartilha fragilidades, não só momentos de sucesso, né, momentos de beleza, né? E você falou aí que ele foi na academia, vocês têm uma academia, também vocês, profissionalmente, vocês fazem arte. Sim, a gente tem uma escola chamada EIA, Espaço Integrado de Arte, essa escola existe há sete anos já, e lá a gente tem alguns professores que trabalham conosco com aulas de música, de vários instrumentos, de teatro, de dança, tem um estúdio de gravação. E essa é a profissão de vocês, que coisa linda, né? Então, vocês trazem toda essa qualidade do conhecimento da arte para dentro do Centro Espírita. E com todo esse esforço, com toda essa beleza, com todo esse conhecimento, qual é o retorno que vocês têm da comunidade há tantos anos na frente da banda Ânima, dentro de Taubaté? Olha, eu acho que uma coisa não é só nossa, eu acho que é de todo artista espírita, que é a dificuldade, é o terreno, muitas vezes, seco, duro, né? Que a gente tem que ir trabalhando ele. Hoje a gente percebe, assim, depois de tanto tempo fazendo a arte espírita, a música espírita, a gente percebe que as pessoas já estão começando a ficar mais acostumadas, né? A essa cultura. Acho que é uma cultura que a gente está levando ali para a nossa região, um costume de ouvir música espírita ou de prestigiar uma peça de teatro espírita. Então, a gente percebe que isso é gradativo. A gente vai trabalhando e está colhendo os frutos, né? E eles estão retornando que isso tem levado paz, harmonia e transformação para a vida deles. Sim, a gente teve um testemunho agora recente, a gente encerrou uma edição do AnimaFest há duas semanas atrás com o Tim Vanessa e a nossa presidente da casa, do SEUC, ela veio emocionada dizer que aquilo tinha feito muito bem para a ordem da casa, né? Toda casa passa por problemas, a nossa também não é diferente, então aquilo ali para ela, ela disse que foi muito importante. Então, a gente vê que o retorno não é só material, físico, né? É esse lado também, acho que isso muitas vezes a gente... Espiritual, emocional, moral, é integral, né? Sim, e às vezes passa batido porque você está tão envolvido com aquele trabalho, com aquela coisa, você, não que você não observe, você observa, mas observa com outros olhos, né? E aí precisa alguém de fora vir te falar, olha, está acontecendo isso também, né? A integração de vocês com a música, com a arte, estou sentindo aqui, né? A harmonia, a paz que eu estou sentindo vocês, a arte de vocês está presente aqui, eu estou me sentindo muito envolvida, né? Estou sendo presenteada aqui, abençoada, a gente nota que isso vem de vocês. Isso é muito lindo, né? E nós vamos finalizar porque o nosso tempo acabou, mas nós queremos finalizar mostrando um pouco da arte dos nossos amigos, mas antes eu quero agradecer por esse momento muito lindo que a gente está tendo aqui, desses depoimentos de vocês. Parabéns por tantos anos na frente da banda Ânima, por essa perseverança, por esse amor que eu vejo nos olhos de vocês ao artista, à arte bem feita e à arte sentida. Obrigado por estarem conosco aqui. Nós que agradecemos, Germano. Muito obrigado. E para finalizar, eles vão trazer para a gente a música simplesmente do CD Novo Tempo, que completa 10 anos e o clipe Oração, do CD recentemente lançado, Futuro Presente. Fico um pouco com a arte da banda Ânima. Viver é a arte de aprender, buscar e compreender que a vida vai além do que podemos ter. Saber é a chave do poder, do que devemos ser. Amar é transcender, um mundo de ilusões, pra muito além daqui. Vem, deixa o sol nascer, dentro de você, o amor irá vencer. Seja puro sentimento, certo de viver, no aluno insondável, razão da vida. Seja puro sentimento, certo de viver, no aluno insondável, razão da vida. Viver é a arte de aprender, buscar e compreender que a vida vai além do que podemos ter aqui. Saber é a chave do poder, do que devemos ser. Vem, deixa o sol nascer, dentro de você, o amor irá vencer. Seja puro sentimento, certo de viver, no aluno insondável, razão da vida. Seja puro sentimento, certo de viver, no aluno insondável, razão da vida. Senhor, quero te agradecer. Senhor, quero te agradecer, pelo dia que nasceu. Pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, quero te agradecer, pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado Senhor